Tem que ter fé, rap é um som, vai, 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 vai moscá, sim, 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 se envolve o jão Tem que ter fé, rap é um som, vai, vai, vai moscá, sim, 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 sim É o Zinho que é o Jão Falei que ouvinha titio, então vim Catia brinca tava latinha, latinha é de in Fala latin, mas não latino, quando história é boom Artista diz isso na pista, cê é só mais um Perdendo tempo, faça tempo, venda iluminati Prendendo vento, tome o prêmio, fama, só biscate Tem que ter foco o Trump, não flagral que não pode E se tem a mais da conta, os bico põe no bigode Põe quebrante, vem frente a frente pra não quebrar Que consequentemente a favela vai imperar Usa o beat do Uzi, ele fala, usa Itazi Pra quem não casa um e tá pronta a música Um pivete de crocs, no estilinho meio rox Me mandou um inbox, me ameaçando de box Eu falo, te embalo, malandragem não roda Playboizinho pela droga, acaba dando até o boga Roga praga, cheio de vaga, Lady Gaga joga Só no xingo geral, porque também não tem advoga Ainda moro num cômodo, incomodo que é foda Eu também acho incômodo, moda e seguir a moda A ideia é transmitir, nós juntos no tramitir O game é várias cartas na manga, igual game beat Rimo mesmo, moscu não, pó no gato, sem massagem Risga, risga, DJ, rádio, mestre, sabotagem Tem que te ver, é bem, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri